Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no nosso canal pessoal. Nesse vídeo vamos testar o Vavazinho Valorant no nosso PC Gamer aqui que custa na faixa de 3 mil reais, tá bom? Antes da gente continuar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda esse vídeo pros seus amigos que querem aí rodar o Valorant, jogar um Vavazinho e não sabem qual PC já pode começar a jogar muito bem, tá? A boa notícia é que de uma certa forma ele é bem leve, então vocês vão se surpreender bastante aqui com o desempenho que fica aí em um computador, ó, vou mostrar pra vocês de pertinho. Ryzen R5 5600G, nós temos um aircooler aqui da Deepcool, excelente custo-benefício, preço lá embaixo, temperatura lá embaixo, ele abaixa mais ou menos 20 graus em comparação ao cooler box. Nós temos duas memórias de 16GB rodando a 3200MHz, um SSD de 500GB, uma placa wireless porque não tem cabo por aqui, placa 1B450M DS3HV2, fonte de 650W, a prova de upgrade no futuro, é uma fonte da Cougar e o gabinete também é da Cougar, é o Arshon Nash RGB aqui, como vocês estão vendo, bem bonitão, na sua versão branca, tá? E se vocês quiserem um PC igual esse aqui do vídeo, o link pra compra dessas peças tá na descrição, se você comprar qualquer peça lá pelo link, você ajuda diretamente o meu trabalho aqui no nosso canal a continuar, tá bom? Lembrando que isso aqui é uma série, o que significa ser uma série? Você compra as peças, as peças chegam, tem vídeo montando esse computador inteirinho do zero, com todos os detalhes aí possíveis pra vocês, tem depois disso, Nossa, eu montei o meu PC, o que eu faço depois disso? Otimizando ele completamente na BIOS e outro vídeo ainda ensinando a formatar e otimizar o Windows 10, então tudo pra que vocês tenham o melhor possível na casa de vocês. Jogo aqui na tela agora, deixa eu dar uma olhada aqui na parte de configurações, turma, configurações, vídeo, resolução 1280-620, não, vou colocar aqui em Full HD, tá? Limitar FPS, não, não precisa limitar aqui não, na verdade limitar FPS em menor é uma boa, joga menos energia fora, né? Vamos ver qualidade de gráficos, média, vinheta, V5, qualidade UI, filtro anisotrópica, antisserrilhado nenhum, é, sinceramente eu nem sei muito aqui o que a gente poderia colocar e o que não, vou deixar esses aqui desligados, me digam vocês aí depois o que vocês acham da qualidade gráfica por aí. Filtragem anisotrópica, colocar só em duas vezes aqui quem sabe, né? Restante das coisas no médio aqui tudo bem, não tem problema não, fechar configurações. Vamos jogar aqui uma partidinha, um disputa de spike, mata-mata, deixa eu ver aqui, passe de evento, não, quero, cara, quem sabe um mata-mata, talvez um mata-mata mesmo, né? Vamos aqui então buscar essa partida, lembrando que eu tenho que jogar a partida até o fim, porque senão dá um ban tenso aqui, viu? E atrapalha o jogo do pessoal também, então esse vídeo pode ficar um pouquinho longo, tá turma? Enquanto isso vocês vão acompanhando aí o desempenho, vão comentando aqui embaixo o que vocês vão achando, tá? Mas a parte legal aqui do Valorant, vocês vão ver já já, é que assim, esse setup que nós, que eu tô utilizando aqui, nós vamos utilizar agora, é o seguinte, tem um monitor de 144 Hz aqui, e esse monitor, eu comprei, eu fiz vídeo pra vocês, ele é o melhor custo-benefício do nosso mercado hoje. É muito barato, é muito bom, é muito bom, tela, IPS, não tem blur, não tem, olha, maravilhoso. E a placa-mãe, D450, né, que eu passei pra vocês, ela tem uma HDMI 2.0, e você consegue 144 Hz pela HDMI. E aí a parte legal do Valorant já tá aqui pra vocês, que é exatamente isso daqui. Peraí, peraí. Meu Deus. Essa não é uma parte muito legal não, né, porque, enfim, a parte legal é que esse jogo é tão leve, que vocês vão conseguir ter uma taxa de FPS sempre muito alta, entendeu? Então, isso é muito bom. Pro pessoal aí que já sair comprando esse monitor novo, vai ter uma fluidez muito legal. O que significa aqui nesse momento, esse FPS que nós estamos tendo? Tá tendo até uma sobra de placa de vídeo, então significa que a gente poderia até aumentar um pouco a qualidade gráfica, só que aí ficaria por conta de vocês mesmos, turma. Vocês devem saber melhor do que eu aí nesse caso, o pessoal que busca jogar mais competitivo ainda, quais qualidades gráficas vocês devem estar utilizando por aí, tá? Então, comenta aí embaixo pra mim também, isso vai servir como ajuda, é claro, pra que a gente possa ter algumas referências pra testes aí no futuro, tá? Então, é basicamente isso, eu já sabia que ia sobrar bastante processador e que ficaria muito bom o desempenho aqui no geral. Parece que eu dei uma facada no rosto do cara ali. Olha assim, vai começar o mata-matazinho. É tudo free for all aqui, né? Não tem mesmo, né? Time contra time, não tem isso aí não. Bom, prefiro assim, na verdade, hein? Isso é bem sincero com vocês. Tinha jogado outro ali que era uma disputa. Nossa, peraí, velho. Mais fácil fazer isso, né? Segurar esse recoil aqui. Ele não é muito fácil, não. O cara tá usando uma sniperzira ali. Daqui a pouco eu vou querer usar isso aí também. Vamos pra aquecer uma mirazinha aqui, né? Gostoso. Muito liso. Muito liso. Não tem nem o que falar, tá? É surpreendente isso daqui. Agora, eu quero falar pra vocês a melhor parte, tá? Como isso aqui é muito leve, esse computador vocês conseguiriam fazer live também. Nem que fosse, quem sabe, um 1080p30. Dá pra configurar o OBS e fazer live com isso aqui também. Tá sobrando muito recurso do computador, tá? É claro que se fosse pra fazer live de um jeito realmente muito bom, o certo seria colocar uma RTX 4060 aqui. Porque a RTX 4060, ela tem um codificador no chip dela mesmo, ou seja, uma parte dedicada da placa de vídeo acaba sendo só pra isso. Pra poder fazer a live stream, que é o NVENC, né? Aí você instala o OBS e coloca o NVENC ali nas configurações. Fazendo isso, você perde pouquíssimo desempreendedor no jogo, mas não só isso. Esse encoder NVENC, ele tem uma qualidade de imagem pra quem vai te assistir muito boa, tá? Então, seria o melhor caminho. Mas não é impossível fazer live aqui do jeito que tá, tá? Principalmente o pessoal aí que de repente quer comprar esse monitor de 144, cara. Olha, vou falar pra vocês, o kit da Alegria Starter aí do Valorant seria isso daí, viu? Seria um computador igual esse aqui, já com monitor 144. Porque tá lindo o desempenho isso aqui. Tá muito bom mesmo. Tô surpreendido. E sobrando placa de vídeo ali. Sobrando. Se vocês não gostam dessa qualidade de gráfico aqui, querem, quem sabe, colocar uma coisa mais bonita e consequentemente mais pesada, pode ir, pode testar. Pode brincar aí numa boa. Eu acho difícil o FPS ficar ruim pra um 4x4 nesse cenário, viu? E rodando em Full HD, é claro, né? Não é nenhuma resolução mais baixa. Não sei se o pessoal faz igual aí nos outros FPS que a gente acaba rodando uma resolução mais baixa o jogo, né? Não sei. Não sei como é que o pessoal gosta de estar jogando o Vavazinho aí. Mas tem outros FPS que a gente acaba jogando em resolução 4x3. esticando a tela, fazendo todo tipo de coisa. Basicamente isso. Vou só dar mais uma voltinha aqui pelo mapa. Tentar dar mais alguns tirinhos. Eu preferia esse mata-mata aqui mesmo, hein? Do que aquele outro lá. Que seria um 5x5 normal. Uma simulaçãozinha de competitiva. Aquele jogo é muito longo. As HSs intensas. Deixa eu ver, mano. É isso aqui que é o monstro? Ver se eu consigo brincar com a Sniper aqui. Tá demorando pra achar a gente aqui nesse mapa mesmo, tendo bastante player. Nossa, ele dá uma engasgada, né? Ele dá o boneco, né? Andando quando puxa, a Sniper dá uma engasgada assim pra trás. Ah, gostoso. Gostoso. Bem gostoso. Bem de boas. Muito bom. Sniperzinha aqui é uma delícia, né? Ah, o cara me acertou muito rápido. Também não tô usando fone de ouvido. Ele deve tá escutando essa movimentação aí, né? Se baseou pelo som, né, cara? Mas assim fica gostoso jogar. Assim... Aqui não abre pra mim. Muito perto. Não, pode errar um tiro desse. Vai. Aqui mais. Não deu tempo nem eu puxar a minha mira. Bem gostoso. Não arrastei a mira o suficiente. Ah, turma. É o seguinte. Eu tô usando uns periféricos muito bons aqui da Redragon. Eu vou deixar no link lá pra vocês. Olha. Vou falar uma coisa, hein? Que mouse delicioso. O teclado é espetacular. O headset eu só tô usando ele. Eu só tô usando ele. Eu nunca mais usei nenhum outro depois que eu comecei a usar o Hiro aqui. Cara, que headset gostoso. Não aperta a cabeça, não incomoda. O áudio é muito bom. É qualidade, é preciso. O microfone é excelente. Outro dia eu gravei um vídeo aqui usando o microfone dele. Eu falei, nossa senhora. Tá igual o meu lapela. O que que é isso, cara? Eu dei uma assustada quando eu vi. Falei, nossa, será que vai ficar pior? Qualidade do áudio? Ficou nada. Ficou muito bom. Cara, só abriu e deu um HS. Só abriu e deu um HS. Eu não sei. Eu acho que não. Mas eu não sei de repente se o Valorant tem variações de desempenho. Quem sabe grandes, eu digo, tá? Pelo mapa que a gente joga ou pela circunstância do jogo competitivo. Eu acho que não. Eu acho que não foge muito disso. É claro que tem muitos elementos na tela, os especiais. Não tô nem entrando muito nesse mérito aí não, tá? Mas o que eu quero dizer pra vocês, não deve ser uma coisa que vai baixar tanto assim o FPS. Eu acredito que não. Porque a gente tem uma sobra muito grande de placa de vídeo que ainda, entendeu? Então podem acontecer muitos elementos na tela que o desempenho ainda vai continuar bem bom igual ele tá agora. Isso é que é bem bacana também, né? Por isso que essa configuração que tá bem boa. Só não sei se é o ideal pra vocês que jogam em mais competitivo, porque eu confesso que eu não conheço, tá? Eu não conheço as configurações gráficas boas aí pro competitivo do Vavazim. Infelizmente não, esse cara clica muito rápido. Esse cara é nervoso, hein? Esse maluco aí é nervoso. Olha isso aí, ó. Derrota. Quantos que eu fiz? Quantos que eu matei? 22? Morri 18? Tá muito bom não, mas tá bom. Já deu pra demonstrar o desempenho aqui do PCzão. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.